Na próxima edição estão convidados a conhecer a programação para a cidade de Coimbra do Filacapa Cineclube. A glândula secreta pela Marionette, uma peça que procura aproximar as pessoas da estrutura e funcionamento dos seus corpos. E um concerto com uma das referências atuais da música e tradição folk islandesa, Pascal Pignó. Faça-nos companhia sábado às 20h, na RTP2, com repetição na noite de segunda-feira. Música Música Amém.